Em 2022, o coração de todo torcedor e piranguista bateu mais forte. Saiu cara a cara com o Marcelo. E aí de cavadinha, bonitinho, por cima! Caiu no colosso. É osso! Três para o Ipiranga! Um para o Brasil de pelotas. O Ipiranga, o Ipiranga está indo para a final, Luizinho! O Ipiranga alcançou um feito histórico. Terminou como vice-campeão gaúcho de 2022. O Ipiranga vai, vai buscar. Dois para o Grêmio, um para o Ipiranga. É do artilheiro, é de Eric Farias. Vamos para cima deles, canário! O detalhe do gol é na tua frente, Marcão! E o Bate Fundo Esportivo esteve junto com o Ipiranga em todos os jogos do Gauchão. E não será nada diferente em 2023. O Bate Fundo Esportivo trará uma cobertura completa sobre o Ipiranga, com transmissões do jogo, pré-jogo, pós-jogo e também com entrevistas exclusivas com atletas do Canarinho e também com programas para debater os jogos do Ipiranga. Acesse agora todas as redes sociais do Bate Fundo Esportivo. Segue a gente no Insta, segue a gente no Facebook e se inscreva no canal do YouTube para não perder nenhuma transmissão dos jogos do Ipiranga em 2023. Bate Fundo Esportivo aqui bate forte o coração, pois futebol é emoção e emoção será o campeonato gaúcho com o Ipiranga. Você que gosta de relógio ou deseja presentear alguém, a Timeland, maior loja de relógios do Brasil, possui uma vitrine repleta de modelos nacionais e importados, além de um laboratório com relogioeiros especializados para consertar qualquer modelo de relógio, inclusive o seu. Acesse timeland.com.br e conheça a loja de relógios mais... Com a Seguricardio você ganha sempre. Primeiro que com um único cartão você ganha acesso a maior rede de atendimento saúde do Brasil, para você e toda a sua família, inclusive os seus pais, sogro e sogra. Segundo, que você ganha descontos em medicamentos. E tem mais, você ganha ainda acesso ao maior clube de vantagens do país. Acesse agora seguricardio.com.br e confira ou acesse o link que está na descrição dessa transmissão. Ao vivo! Bate Fundo Esportivo! Seja muito bem-vindo, querido ouvinte, querido torcedor de todo o Brasil que vem sintonizado hoje nas plataformas da maior web rádio de todo o Brasil que é o Bate Fundo Esportivo porque aqui bate forte o coração. Pois futebol é emoção. Hoje estou aqui, bem acompanhado com esse ótimo lateral direito capitão do nosso Ipiranga, o GDilson Oliveira. Antes de eu cumprimentar o GDilson e também a todos os nossos ouvintes, quero pedir já para vocês deixarem o like aí na transmissão e se inscrever no canal do Bate Fundo Esportivo que esse ano teremos uma novidade. O Bate Fundo Esportivo irá fazer todos os jogos do Ipiranga do Galchão 2023. Os jogos que serão Enucolos da Lagoa com partidas em loco você acompanhará com a equipe própria do Bate Fundo Esportivo em 2023 e também, é claro, com transmissão dos jogos fora de casa, entrevistas exclusivas com jogadores. Também teremos a parceria do Fábio Lazzarotto, grande parceiro também aí direitinho com informações de pré e pós-jogo para a gente também o Bate Fundo Esportivo trazendo as emoções deste ano do Ipiranga no Galchão 2023. Antes de cumprimentar o nosso GDilson, tem aí a galera do Facebook, a galera pelo YouTube também, o Léo Neto, o Léo Caporali, nosso repórter, o maior clube do mundo é de Erechindes, aí o Léo Neto. GDilson, vou te contar uma história, o pessoal aí de São Paulo, que são meus companheiros, eles aprenderam, eles querem falar que eles são empiranguistas para não revelar o time deles lá, o Léo Neto tem um time que é verde também de São Paulo, ganhou Libertadores nos últimos tempos, daí ele não quer revelar, tem isso, tem isso também. Boa noite, GDilson, é uma grande honra ter você aqui no Batefundo Esportivo, muito obrigado por ter topado o convite, ter aceitado estar conosco aí, muito boa noite. Fala meu amigo Andrei, boa noite, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, depois a você por estar cedendo o espaço do programa para a gente estar falando um pouquinho do nosso canarinho, do nosso piranga, dizer que estou muito feliz por estar aqui sendo entrevistado por você, de estar participando desse seu programa, então aqui o carinho recíproco com todo da equipe do seu canal. Muito obrigado, GDilson, por ter aceitado, prontidão aí, agradecer o Enoch também que fez a ponte, abração para o grande Enoch, também faz um trabalho sensacional aí também no Ipiranga. Torcedor, esse é o Bate-Papo Esportivo, o Bate-Papo Esportivo que o ano passado teve aí também a presença do Sidão, treinador de futsal e outras grandes referências no futebol, e agora a gente está com o Bate-Papo Esportivo, edição especial do Ipiranga, visando o gauchão, então é uma grande honra ter o GDilson, que é o melhor lateral direito do gauchão, e vai ser esse ano também, porque a gente sabe da qualidade que tem o GDilson. Gente, vamos começar aí a conversar, então, cara, primeiro que te apresente para o público aí que está participando, quem é GDilson, e ver esse lateral direito aí que vem brilhando nos campos aí do Colosso da Lagoa? Beleza, primeiro também já agradecer a presença de quem já está acompanhando a gente em toda a live aí, dizer que é legal ter a presença deles também interagindo com a gente. O GDilson, cara, é um menino sonhador, um cara extrovertido, alegre, feliz, que levanta, o ambiente é onde está, isso é de mim já, mas é um menino sonhador, trabalhador, que tem objetivos, tem ambições, e que hoje está aí no mundo do futebol, galgando seu espaço, subindo degrau em degrau, e é que eu posso dizer um GDilson, pai, filho, tio, primo, tenho, agora, né, está vindo mais um herdeiro aí, agora o Kaique, tem a pérola já como minha filha, né, e agora está vindo o Kaique, mas GDilson é esse cara que vocês estão vendo, um cara simples, bastante humilde, não para me vangloriar, mas sim, sou humilde, sou do porvão, a gente é isso aí, é esse cara que vocês estão vendo aí, bem simples e bem, é, bem igual a todos. Eu vou fazer dois complementos, dono de uma perna direita, que é de outro mundo, para esses cruzamentos que ele tira, sensacional, e a pérola faz mais sucesso que ele também, né, porque a tua filha também rouba atenção, manda um abração para ela, deve estar ali também acompanhando, e também te parabenizar aí, pelo filho que vem também, aí o Kaique. Obrigado, GDilson, deixa eu saber de você, como foi o período de pandemia para ti, né, que também tem uma história envolvendo você na pandemia, como foi, para nós relembrar também um pouquinho, antes de tu chegar no Ipirã, como foi esse momento da pandemia para ti, GDilson? Poxa, Andrei, é legal, cara, tu citar isso aí, aqui no Sul, eu ainda não tive a oportunidade de compartilhar a minha história, né, na pandemia, aqui, para aqueles que acompanharam e viram todas as matérias, na pandemia, eu tinha um contrato com com o Madureira, né, e ali dentro da pandemia, o contrato, na verdade, o clube encerrou o contrato com todos que tinham um contrato por conta da pandemia, eu fiquei desempregado em um certo período, e também tive, né, a dificuldade, assim como todos os jogadores de time de menor expressão têm, por conta de não ter uma reserva longa, e você ver o tempo passando, e você não ter, não saber o que fazer, né, mas, Deus, assim, me deu direção, Deus tocou no meu coração, não só no meu, da minha esposa, também da minha família, né, da minha filhinha, e também através de um amigo meu, cara, que cortava meu cabelo lá no Rio, foi um menino que me fez um pedido, cara, na pandemia, para eu estar ajudando ao pai dele com alguma coisa, e eu não tinha nada para oferecer para o pai dele, porque, na pandemia ali, a gente não sabia o que fazer, mas acabou que Deus deu direção para mim, e para a minha esposa, a gente acabou fazendo uma feira de condomínio, que acabamos dando oportunidade para o pai desse menino, que me fez o pedido, se empregar, passar a ser meu, eu costumo dizer que não o meu empregado, mas sim o meu ajudante, que me ajudou também ali, e acabamos conseguindo mudar a vida de um pai de família, com o pouco que a gente tinha ali na pandemia, a gente conseguiu transformar famílias, e isso, eu sou muito grato, não só a Deus, mas também a minha esposa, que abraçou a causa comigo, e acabou, Andrei, que terminamos aí, antes de eu me empregar de novo, após pandemia, terminamos com cinco pontos de feiras, e com cinco famílias, trabalhando para a gente, ou seja, a gente sem nada, ou melhor, a gente com um pouquinho, conseguimos ajudar cinco famílias aí, então, isso para a gente é muito gratificante, mas a minha história na pandemia foi mais ou menos isso, eu estava desempregado, e Deus me deu essa visão de eu criar uma feira de condomínios lá, até porque ninguém podia sair na rua, então, a gente começou a fazer essa feira dentro de condomínio, acabou dando certo, acabamos ajudando essas cinco famílias, e após aquilo ali, Andrei, Deus mudou minha vida assim, completamente, eu tenho vivido o sobrenatural de Deus, eu tenho vivido uma fase muito boa da minha vida, então, eu vejo que, quando a gente faz as coisas de coração aberto, com sinceridade e verdade, sem interesse, Andrei, Deus honra, cara, e Deus me honrou, e foi quando, após a pandemia, eu colhi tudo que colhi, que vocês acompanharam aí, e também a minha temporada marcante do ano passado, que foi também pós pandemia, aconteceu tudo, tudo na minha vida aconteceu depois disso, Andrei, coisas que eu tinha perdido, ao decorrer da minha carreira, Deus me restituiu, Deus me deu de volta, aqui após pandemia, aqui em Erixim, então, eu louvo a Deus por passar, pelo que eu passei na pandemia, porque eu precisei passar, para abrir um pouquinho meus olhos, a minha mente, e ter a oportunidade de saber que, mesmo a gente com pouco, a gente pode ajudar pessoas também, então, é mais ou menos isso que eu passei na pandemia, Andrei, e quem quiser depois acompanhar, cara, é só entrar no Instagram, tem todas as matérias lá, para estar acompanhando bem certinho, todos os detalhes da, do que eu vi, que eu acho que é bem legal também, é bem legal para quem quiser ver, essa minha história, é só acompanhar lá no Instagram, que está todas as matérias lá. Pois, depois a gente passa aí também, o Instagram do Gede, e também eu quero falar depois, no final, da tua escolinha também, me lembro disso, no final, tu citar a tua escolinha. Deixa eu mandar um abraço, primeiro aí, para a galera que está acompanhando, o Alisson diz, o Gede vai ser melhor lateral, do gauchão, atingindo suas metas, está aí o Alisson. Amém, amém. Está aí, o Bruno Silveira também, salve, um abraço para vocês, abração lá para o Bruno também, está ligado conosco, o Irene, nosso repórter também, só passando aqui, para desejar sucesso ao Gedeus, nessa temporada, e parabenizar ele, pelo projeto social, que ele tem no Rio, foi uma história inspiradora, para fazermos aquela nossa matéria, a gente fez uma matéria na faculdade, aí também, que serviu demais, do Gedeus também, o Irene, parabéns pela entrevista, forte abraço, o Irene que vai estar comigo, quinta-feira aqui também, no Bate-Papo Esportivo, com mais um jogador, do Ipiranga, o Bruno Henrique, que está sempre ligado aqui, com o Bate-Fundo Esportivo, forte abraço para o Henrique, e que o Irani Comim, também está ligado conosco, compartilhe, e também, deixe o like, pelo canal do YouTube, Gedeus, vamos falar do Ipiranga, então, como foi, tu receber a proposta, para vir para o Ipiranga, o que te mexeu, para vir para o Ipiranga, em 2022, eu olho para Deus, e agradeço, porque, meu Deus, que lateral direita, a gente tem no Ipiranga, meu Deus. Olha aí, na verdade, a minha história com o Ipiranga, é um pouco antiga, é a quarta tentativa, que eles tentaram me trazer, e por fim, aconteceu esse, como o Adilson diz, o casamento antigo, o namoro antigo, na verdade, aconteceu, mas a minha vinda para o Ipiranga, foi simplesmente assim, Andrei, cara, eu tinha acabado de conquistar, um acesso, para a Série B, com Londrina, tive a oportunidade, de renovar, eu optei por não renovar, e nesse meio, entrou, entrou, uma negociação, com o Botafogo do Rio, eu estava negociando, com o Botafogo do Rio, né, e, e por fim, nessa negociação, eu já tinha, mais ou menos aí, um mês, mês e mês, se arrastando nessa negociação, com o Botafogo, o Adilson me ligou, e aí falou do desejo que tinha, de me trazer para o Ipiranga, o que ele conseguia fazer, para me trazer, que ele queria muito e tal, que eu viesse para a gente ter ambição, o projeto do clube, me apresentou todo o projeto do clube, eu falei, olha, Adilson, cara, eu vou te abrir, não sei se você já sabe, mas vou te abrir, que eu tenho uma negociação em andamento, e como, cara, é uma negociação muito boa, que eu, poxa, eu quero muito, até porque é da minha cidade, é um time grande, eu tenho um sonho de jogar num time grande da minha cidade, eu queria esperar que é o Botafogo, aí ele, não, a gente já está sabendo e tal, mas, pô, a gente queria muito contar contigo aqui, é o quarto ano, poxa, eu quero ter essa honra de te trazer na minha gestão e tal, eu falei, olha, ô presidente, me faz o seguinte, me passa todo o projeto que o clube tem, eu vou analisar e vou te responder, ele, não, tudo bem, aí me apresentou todo o projeto, falou comigo e tal, e quando ele falou o projeto para mim, Andrei, e eu senti assim, cara, sabe o quanto você sente uma paz? Eu sou um cara cristão e sempre peço direção a Deus, que Deus, cara, me dê, é o caminho mais, assim, mais claro que eu, que eu esteja indo para onde realmente ele quer me levar, e cara, eu senti uma paz muito grande quando o Adilson falou no projeto, falou que eu viria para fazer história no clube, aquilo ali me mexeu, e eu vim para ele na ligação e falei assim, Adilson, faz o seguinte, cara, me dá 15 minutos, que eu vou desfazer a negociação, com o Botafogo, e a gente vai tratar o assunto do Ipiranga, ele, poxa, sério, cara, você vai fazer isso? Eu falei, vou, aí ele desligou, eu liguei para o pessoal que estava me negociando, junto com o empresário Pereira, mais um empresário que estava no negócio, que era o Fabão, que é da Prodígio Esporte do Rio, liguei para ele, falei, cara, agradece os caras, eu não consigo esperar mais, não posso esperar mais, e aí ele falou com os caras, eu não esperei mais, aí retornei para o Adilson, e entramos em negociação, e por fim, arrasta ali, arrasta aqui, ele vem, 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 e eu senti, cara, muita paz de Deus, assim, porque eu tinha orado para Deus, Andrei, e falei assim, Deus, que o Senhor me traga uma proposta, que me dê estabilidade, não só trabalho, tempo de contrato, mas financeiro, porque a minha filha vai começar a estudar, seria o primeiro ano dela, e eu não quero mais ficar pulando de galho em galho, chega, essa foi a minha oração para Deus, e aí logo em seguida, o Adilson me liga, me dando aquilo que eu pedi para Deus, que era a estabilidade de tempo de contrato, que eu não queria mais ficar de pulando em galho, e ele falou que eu seria, se eu não me engano, eu fui o primeiro atleta a fazer dois anos de contrato no clube, porque o clube nunca tinha feito dois anos, parece que só um ano, nunca tinha feito dois, e ele falou, cara, eu vou te dar dois anos de contrato, você vai ser o primeiro atleta a ter dois anos de contrato, e tal, não sei o que, e aquilo ali foi me dando paz, cara, e eu vi que era a direção de Deus, aí eu conversei com a minha esposa, minha esposa é a de Deus, é para a gente ir para lá, porque a gente chorou pedindo, e Deus está dando, a gente não pode errar, e ir para outro lugar, não ser na direção de Deus, aí foi assim que aconteceu, Andrei, aí acertamos, vim, cara, e, cara, está aí, eu tive a prova, eu vivi, provei, e vi, quando você realmente vai para onde Deus quer te levar, Deus te honra, cara, e, cara, vocês acompanharam aí, viu, quanto eu fui honrado aqui no ano de 2022, então, o Ipiranga hoje é um clube que, caralho, eu falo para todos, falo dele para todos, sempre que tem oportunidade, eu comento, porque, além de já fazer parte da minha história, e da minha, da minha crescente na carreira, o Ipiranga foi um lugar onde Deus me direcionou, eu obedeci a voz de Deus, e fui só, só honrado, e tenho vivido o sobrenatural de Deus aqui, cara, então, foi mais ou menos essa história, foi assim que aconteceu esse, esse namoro antigo do Ipiranga. Que nem tu falou dos dois anos, isso mesmo, dois anos de contrato, me lembro depois, daí começaram a renovar mais, acho que foi o Lohan também, que teve mais dois anos, ou o Mateuzinho, o Eric, acho que foi o primeiro, me lembro também disso. E antes da gente falar também da temporada 2022, do Galchão, que a gente acompanhou de perto, tem um recado legal também aqui, Edson Júnior, meu filhote, parabéns pela entrevista, você é meu craque, melhor lateral brasileiro, Deus tem coisas grandes para a tua vida, meu filho, beijos do teu pai, Edson Júnior, te amo. Amém pai, te amo também, beijo na minha mãe, beijo na família, obrigado por estar acompanhando, pelo carinho de sempre, te amo, isso aí é o meu, é meu faixa, meu herói. Boração para o seu Edson também. Gedeilson, vamos lá então, vamos falar sobre esse galchão, porque é incrível, né? Tu falou também do Ipiranga, tu fala para todo mundo, e hoje foi a primeira vez que, eu sou cria de rádio, eu acompanho todos os jogos aí por rádio, então hoje eu sintonizei na Gaúcha, já desde cedo, seis horas para o jogo do Grêmio São Luís, e aí, o Pedro Neves fala, ah, e o Galchão, aí, quem são os favoritos, né? Eu nunca tinha escutado isso dele, ah, claro, o Maurício Sará vem, Grêmio e Inter são os grandes favoritos para a temporada, eu vejo o Caxias um time bem montado, mas não acho de grande futuro, agora o Ipiranga eu acho que vai ser sempre aquele que vai brigar, esse ano eu acho que ele vai brigar de novo, nunca tinha escutado isso, chegar com ex-favoritistas, mudaram o patamar do clube no ano passado, eu estive acompanhando desde cedo o treinamento de vocês, da pré-temporada, e, querendo ou não, principalmente o torcedor se assustou, porque era jogador, você que já tinha um renome, lembro que falavam muito de você, do Jadilson e do Hugo Almeida, né? O centroavante que já tinha um pouco mais de rodagem, tu traz o Carlos Alexandre que não tinha um mercado tão grande, o Mateuzinho que estava no Veranópolis, divisão de acesso, e olha onde parou, o Eric Fares que estava no elenco de 2021, que não apareceu tanto, não teve tantas oportunidades também no comando técnico passado, né? e o time deu uma liga incrível já disso, a gente viu a dedicação de vocês, era um comprometimento do grupo, do elenco, para dar certo, e no entanto que deu, coisas incríveis, principalmente, eu cito dois jogos, os jogos mais marcantes, contra o Inter, que é um jogo que o Edson pega o pênalti, e logo na sequência, o Ipiranga faz o primeiro gol, depois, o Inter empata o jogo, e aí já fica aquele lá, vai para o intervalo, o jogo empatado, e aí volta para o segundo tempo, vocês fazem os 3x1, contra o Inter, o Colosso, que tinha a maioria de torcedores do Internacional naquele dia, que foi incrível, e depois contra o Brasil Pelotas, que aí, isso aí, eu vou ter a honra, eu vou ficar velhinho, sem contar dos meus netos esse jogo, porque esse jogo é inacreditável, do que aconteceu, de tudo o que aconteceu, do Edson pegar pênalti no último lance, vocês jogando demais, precisando reverter o resultado, sair atrás, é coisa incrível mesmo, quero saber de você, Gedeus, o que tu relata para a gente, no Galchão de 2022, o elenco, o grupo, como era esse time, e o que você tem a destacar, sobre aquela temporada? André, cara, como eu falei, tivemos um ano, realmente assim, fantástico aqui, 2022, o grupo, o elenco, a gente cita até hoje, é um grupo maravilhoso, um grupo que, o que mais me chamou a atenção, André, e sempre vai me chamar, eu sou muito observador para isso, cara, vaidade era zero entre nós, zero, zero, não tinha, 0,5%, não, era zero, e isso foi o diferencial para a gente, cara, você sabe, o time de menor expressão, o time pequeno, de interior, cara, se tiver vaidade, não anda, cara, não anda, e, cara, a gente conversou sobre isso, todo mundo abraçou a causa junto, todo mundo foi junto, todo mundo brigava junto, todo mundo jogava junto, então, assim, cara, foi uma temporada fantástica para a gente, que vai ficar marcado, o próprio jogo que você citou do Brasil de Pelotas, para a gente, foi o jogo mais marcante da temporada, porque, além de ser clássico, da forma que foi, mostrou a cara de tudo que a gente fez em todo o campeonato, cara, então, assim, como eu falei, cara, vivemos sobrenatural de Deus, foi claro a mão de Deus sobre o nosso grupo, sobre o nosso clube, né, e nós cristãos, a gente, é, colocava, e sempre tem colocado, do Ipiranga nas orações mesmo, assim, que Deus esteja com as mãos estendidas dentro daquele clube ali, porque a gente sabe que foi isso que foi o diferencial para a gente, além da, como eu falei, além de zero vaidade, cara, caminhamos ali, Deus e trabalho e família, então, assim, foi um ano fantástico para a gente, que ficou marcado na memória, foi muito bom, mas, infelizmente, né, Andrei, já foi, né, passou, ficou 14 só da temporada passada, não estão aqui mais, não vão estar aqui para, para ser falado de novo, então, cara, quem chegou, é entrar no, no intuito, pegar tudo que foi de bom e acrescentar nesse ano, e é o que está sendo feito, Andrei, a nossa pré-temporada está muito boa, o grupo também, cara, é, posso te falar, até agora, zero vaidade, eu acho que os caras entenderam a mensagem do ano passado, então, a gente está no caminho muito bom, está no mesmo caminho, então, posso te confirmar, te afirmar que o Ipiranga, cara, vai vir forte, está animado, está ambicioso, bastante ambicioso na temporada, então, a gente vem forte, para fazer um grande campeonato de novo, queremos novamente, entrar para a história do clube, os caras que chegaram, entenderam isso, querem também, então, cara, é trabalho, entrega dentro de campo, que o mais, papai do céu abençoa, faz da saúde, da sabedoria, da disposição, para a gente se doar lá dentro de campo, então, cara, a gente está muito feliz, principalmente eu, particularmente, a minha volta, estou muito feliz pela minha volta, não, não me arrependo de ter recusado as propostas que apareceram para mim, porque eu tive proposta para não voltar, mas eu não me arrependo, estou aqui de coração aberto, é um lugar que eu gosto, um clube que eu gosto, que eu tenho carinho, minha filha é identificada, minha esposa se identifica para caramba com a cidade, com o clube, eu, cara, o clube também, a identificação, a história, então, eu creio que, Deus me trouxe de volta, me deu direção para eu voltar, para eu ser novamente, honrado, exaltado, assim, junto com meus companheiros desse ano, da temporada de 2023. Eu falo que, dos dois anos que eu tive ali no Colosso, ali acompanhando, lá na pandemia de 2020, depois de 2021, foi o melhor evento, que a gente podia passar para vocês, cumprimentar, conversar, e olha, sempre, a gente passava do lado vestiário, era só brincadeira, ser sempre concentrado, assim, um brincando com o outro, não tinha vaidade, como tu falou. Esse ano não... E no papel não era tanto, né, André? Não, não era. Não, tá louco, eu me lembro, eu escutava muitos torcedores, não, mas esse time do Ipinanga vai lutar contra o rebaixamento, se não for rebaixado para a divisão de acesso, na série C tem um medo, vai para a série D, e nós ali, não, mas o time está treinando bem, está encaixando bem, e a gente ia mantendo essa fala ali, enquanto estava na outra rádio também, né, e a gente teve outros elencos assim, que de nomes, em tese, eram mais renomados, e não deu certo, e o elenco que encaixou, e vocês criaram uma, a grande coisa que foi, que foi esse vice-campeonato do, do Gauchão, foi incrível, eu desse ano não estou acompanhando de perto, vou retornar agora em fevereiro, para acompanhar vocês um pouco mais de perto, mas tudo isso aí que já está fechado, e pelo, que a gente vê os nomes também, o Farnay contratando, a gente sabe que, é da mesma altura do Cacipo do ano passado, fazer uma pergunta ainda, da temporada do Gauchão do ano passado, Jelius, o que faltou, era muito diferente o Grêmio, jogar com o Grêmio, era um nível muito alto, comparado a vocês, dessa final, o que tu acha que faltou, para o título vir para ele, Jelius? Andrei, cara, peço até desculpa, mas, assim, não é, sou bêba, fora disso, longe disso, mas, cara, olhamos o olho a olho, cara, foi, foi o que, o que aconteceu, Ipiranga versus Grêmio, na final do Gauchão 2022, é o que o futebol exige, concentração, porque eu vou te falar, o primeiro jogo da final aqui, se for ver, não foi 1x0, foi 0x0, foi 0x0, o pênalti existiu, a gente sabe disso, o Daron, o Daron poderia deixar passar, ele deixou vários passados, não, cara, existiu o pênalti, existiu, só que na origem da jogada, teve uma falta escandalosa, escandalosa no Cezinha, que o Rodrigues, puxa o Cezinha e joga para trás dele, ele não empurra não, ele puxa o Cezinha para trás dele, ou seja, passa dele, só que o Daron, ele não pede a origem da jogada para o VAR, ele pede o pênalti, e o nosso questionamento para ele, foi o único, foi o objetivo, um só e único, Daron, pede a origem da jogada, porque teve a falta, só que ele não fez isso, enfim, um a zero, passou, fomos para a arena, perdemos de dois a um, tomamos dois gols de bola parada, dois gols de bola parada, na qual, o primeiro gol ali, cara, 70%, parcela minha, porque eu sou o cara do primeiro pau, eu sou o cara do primeiro pau, eu não posso sair, tudo bem, que a batida do Campari, foi uma batida, surreal, mas começa já por aí, então se você pegar a final, se a gente não tem a bola parada, que foi os dois gols que a gente tomou, era um a zero em Piranga, porque a gente fez de bola rolando, não foi de bola parada, que gol hein, o teu cruzamento para o pé do Eric, sim, então assim, eu vejo, o Grêmio sim, mereceu, fez por onde, recebeu o título, porque o cara não ganha na sorte, ele fez com que a jogada acontecesse, passei a falta, ter concentração e fazer o gol, show, a gente sabe disso, só que, a única coisa que faltou, foi ter mais concentração do Ipiranga, porque a gente sabe, quem está mais concentrado na final, está mais perto da vitória, e um deslize nosso, foi uma falta parada, tomando um gol, então assim, cara, para a gente, olhamos olho a olho, de frente para frente, Grêmio e Ipiranga, olhamos de olho a olho, próprio reconhecimento pelo Grêmio mesmo, pelo que a gente fez, entendeu? Então assim, eu acho que o que faltou foi isso, Andrei, foi um pouquinho de, mais de concentração nos detalhes, que final não pode existir, como eu disse, aconteceu, como eu falei, eu tenho minha parcela, eu estou, eu estava junto, aconteceu ali, mas infelizmente, o futebol tem disso, às vezes você não ganha na bola rolando, ganha na bola parada, que é o futebol, então a concentração ela tem que ser no geral, tanto parada quanto rolando. E jogando de gol, de gol para igual, agora estou vendo aqui a entrega das medalhas, uma coisa também que, que me lembra muito, vocês foram aplaudidos de pé por toda a arena, para os torcedores do Grêmio, vocês tiraram aquela foto, hoje, agora estou vendo aqui, no jogo do Grêmio de São Luís, vários jogadores recebem a medalha no peito e tiram, a de prata, que eu acho isso uma falta de respeito, vocês não, vocês comemoraram muito, porque você sabe, o quão é difícil, estar num time no interior, hoje chegar e disputar uma final contra um Grêmio na arena, jogaram de igual para igual, então tem que parabenizar o feito, sem sombra de dúvida de vocês. Deixa eu mandar um recado aqui da galera, o Eduardo Pires está aí, ligado conosco, salve o GD Ilson, aqui é o goleiro Isaac, vim daqui da escolinha, para ver o seu sucesso no futebol e no Ipiranga, melhor lateral do Brasil. É o goleirão lá da minha escolinha Isaac, um abraço Isaac, vamos ver o outro, vamos ver o outro. Até aí, depois vamos falar desse projeto legal, que o GD Ilson toca também lá. O Alisson, primeiro jogo que teve bola na trave do Falcão, no primeiro tempo, bem lembrado também do Alisson, o Ipiranga jogou muito aquele primeiro jogo, eu ainda acho que merecia a vitória, depois daquele, que nem tu falou, a origem da jogada lá na falta do Cezinha. O Pereira está dizendo aí, grande GD Ilson, bora para cima campeão, abraça do Barão, do Barão, até aí tu mandou um abraço. Ah, isso aí é o Rodrigo, é o responsável pelo nosso corte de cabelo, tu bate lá. pelo Nevo, pelo Nevo, ah, tá aí, tá aí. Um abraço, meu amigo. GD Ilson, eu não gosto muito de fazer essas perguntas, mas vou ter que fazer o que tu acha que faltou, GD, para a Série C, que acho que todo mundo esperou bastante do Ipiranga na Série C, e não foi, talvez, o que se esperava, pelo menos, a gente não conseguiu nem avançar no quadrangular, nos últimos anos tinha avançado, e na Série C acabou ficando fora dessa vez. o que tu acha que faltou, GD? Andrei, eu vou pegar o que eu acabei de falar, eu pego a concentração, sabe por quê? Ficamos de fora do mata-mata por um ponto, correto? Um ponto a gente não entrou. A gente teve uma estreia, logo após a final, em casa, para o Aparecidense, com todo o respeito à instituição, ao time, aos profissionais que estavam lá, mas era um jogo que a gente não perdia. A gente não perdia em casa. Ah, vai falar, muita gente fala, não, mas foi porque estava no ritmo de final ainda, comemorando. Não, não, longe disso, Andrei. Até porque a gente já sabia, a gente tinha esse profissionalismo, essa responsabilidade de saber que ia estar estreando após uma final. E, assim, cara, não foi cansaço, não foi o ovo a ovo da final. Para a gente ali, internamente, para a gente que jogou, faltou concentração nossa, porque nós tivemos mais de cinco chances claras no primeiro tempo. Se a gente faz de cinco, três ou duas, a gente não perdeu o jogo, a gente tinha o ponto que classificava. E aí, e eu lembro até de compra alimentar, eu acho que foi dois gols, assim, que foi levado à Aparecidense, bobos, dá para se dizer, de contra-golves, no lance bobos, né? Que a gente não tomava. Não, não. E outra, a gente não tinha perdido jogo nenhum em casa, cara. Estava muito forte. O único jogo que foi perdido no galchão inteiro foi para o Grêmio, só. Foi para o Grêmio, de pênalti. De pênalti, não teve. Então, assim, foi um jogo que amargou muito para a gente, esse da Aparecidense, e teve um empate do... ABC? Eu acho ABC. ABC, né? Eu acho que foi ABC. Os dois jogos, assim, que colocava a gente, a gente, dentro da classificação, e vou te falar, Andrei, não é por nada. Por mais que a gente perdeu os jogadores, né? A gente tem até esse fato, Andrei. Por mais que ainda... Olha, para tu ver como a gente ainda estava forte. Nós jogamos no sábado, no sábado, para frente, a gente estreou com menos seis titulares. Foi seis titulares embora. Isso, seis dias depois, de você ter jogado com uma base. inclusive tendo que achar uma base para outro jogo. E seis dias. Entramos forte, tivemos chance, não matamos. Então, assim, não que sentimos a saída dos três, não que a gente estava no oba-oba, assim, foi coisa que eu me penduro e me pego na questão de... da concentração. Digo, de mim, começando lá de trás e terminando lá na frente para matar. Então, acho que resume o que faltou para a gente na Série C. E se a gente entra, Andrei, com todo respeito a quem classificou, a quem subiu, mas eu acho que a gente não ficaria de fora, cara. Hoje a gente estava, com certeza, falando aqui da Série B que a gente ia disputar este ano. É, seria a coisa, que nem tu falou. E também tu pega... Tu falou até do cansaço que não tinha sentido, mas, cara, vocês jogaram na quinta contra o Brasil... Não, na quarta contra o Brasil Pelotas. No sábado, afinal, já em Erechim. Foi bate pronto. Foi uma loucura. Nunca vi uma coisa dessas. Já no sábado, já o jogo em Erechim. Aí no outro sábado, o jogo na Arena. E no outro sábado, quanto à Precidência, 11 horas da manhã de um sábado, gente. Essas loucuras que a Série C proporciona para a gente, né? Então, sem sombra de dúvidas, é pegado mesmo. Para não encerrar 2022, eu quero só saber de você. Tu vai dar uma lambreta no Soares esse ano, igual tu fez no jogo Barbosa, ou de Deus? Não, não, não. O Andrei, esse negócio da lambreta aí, cara, como eu falei, é uma coisa que faz parte de mim, tá? Eu gosto, faz parte de mim, eu gosto. Cara, eu quando era bem novinho, eu jogava nos projetos num bairro onde eu passei minha infância quase inteira no Cinco Maris. Eu já fazia muito isso, cara. Então, assim, é uma coisa que eu gosto e é coisa que se eu tenho oportunidade, eu faço, eu faço, mas nada longe de menosprezar o adversário, longe de fazer para mim aparecer para a torcida, longe disso, cara. É o meu futebol, é um lance de um para um que você tem que ter recurso para passar do seu marcador. Então, é algo que, se eu tiver oportunidade, eu vou fazer, Andrei. Como eu falei, a que eu fiz, eu tinha falado o que ia fazer já, eu tinha prometido para minha família, para minha esposa, para os meus amigos, para os meus companheiros aqui do Ipiranga, eu tinha falado o que ia fazer, eles me chamaram até de maluco, mas eu falei o que ia fazer, então, eu peguei e consegui fazer. Então, assim, muitos me pedem mensagem para caramba no meu Instagram, falando para eu dar e tal, para dar, mas, assim, é coisa que, se eu tiver oportunidade, eu vou fazer sim, Andrei. Eu vou fazer porque, como eu falei, eu gosto, eu tenho liberdade, o professor dá liberdade para a gente, para quando você está no um para um, você usar o seu recurso, mas, como eu falei, se eu tiver que não dar lambreta e cortar o cara, a gente corta também, isso aí é, como eu falei, não é nada para aparecer, é mais para ser um recurso de estar passando pelo seu marcador. É, aquele lance, eu me lembro bem, tu não tinha nada que tu fazia, ou tu ia ter que voltar, então, melhor tu ir para cima mesmo do que ter que voltar e começar todo o lance, né? Vamos falar sobre 2023, a expectativa para esse Galchão, porque eu sei que o torcedor que está aí conosco, mais de 30 pessoas no total aí pelo Facebook, pelo YouTube também, vamos deixar seu like aí pelo YouTube, para a gente bater 20 likes também nessa transmissão, lembrando que nesse momento, daqui a pouquinho, vai começar Internacional Ituã no jogo da Copinha, Ibra China e Fortaleza terminou agora também na nação de Osmar Neto, daqui a pouquinho tem Eduardo Rizatti com o Ituano e Internacional pela Copa São Paulo. GD Wilson, o que falar desse grupo? Já deu uma amostrinha do que é, porque diferente do ano passado, quando muitos falavam que não tinha muitos jogadores de renome, senão tem, né? Tem nomes aí conhecidos como o Bruno Baio, que é um ótimo centroavante, né? Que passou pelo Inter, o William Barber também que já é conhecido, o Matheusinho que estava no Caxias, excelente temporada, o Guia Azevedo que estava pela equipe do Grêmio, passou pelo Caxias também, a volta do Claytinho, que é um excelente jogador também, que o pessoal direitinho conhece muito bem, o Marco Antônio também chegou, o João Pedro remanescente também da temporada passada, você continua também, a zaga composta é o índice, o Sergipano, o Islã, então o Moji também na lateral esquerda, o Patrick Calmon e o Edson, e agora a chegada do Kaique também, que veio para compor, é um elenco forte o GD Wilson, e pelo que eu ouvi de você, o dia a dia está bom, hein? Sim, sim, Andrei, como eu falei, cara, a gente está muito animado, um começo de pré-temporada também fantástico que tivemos, os caras entenderam muito rápido, pegou muito rápido a filosofia do trabalho do Luizinho, então está assim, está um começo bem animado, bem assim, entusiasmo lá em cima, confiança lá em cima, ambição todos dentro de si, para coisas grandes dentro da temporada, então eu posso te confirmar que hoje o Ipiranga está bem preparado, bem pronto para fazer um grande gauchão, não estou aqui afirmando que vamos ganhar todos os jogos, ou se vamos ganhar a estreia, ou se vamos ser campeão, mas o que eu posso te afirmar é que o Ipiranga hoje está melhorando a cada dia, ficando pronto, para quando entrarmos na competição, a gente fazer o que a gente sabe fazer de melhor, e se Deus quiser pegar mais um, morder mais uma, mais um pedacinho lá na final novamente, e quem sabe também trazer essa tão sonhada taça para a Erechim, que a cidade sonha, porque ela sonhava com, já está a classificação, o Andrei, já conseguimos trazer, então tem que trazer mais, porque se trazer igual, eles não vão aceitar, então agora a gente tem que buscar, buscar mais para novamente fazer história, e trazer o que é torcida e o que a cidade merece, que é mais uma vez entrar para a história e trazer essa tão sonhada taça aí. É, continuar fazendo história, agora tu acostumou a maior torcida, Gedeilson, agora te vira aí, cara, te vira, eu vou te cobrar também, quero saber. Gedeilson, quero saber de você, não sei se você acompanhou também o jogo do São Luís contra o Grêmio, eu não vou ser mal contigo, mas eu vou ser mal comigo, eu vou dizer, eu achei o time do São Luís pesado, o meio de campo deles é pesadinho, não me agradou muito, mas é um time que tem, o Jarl, que tem 300 anos jogando gauchão, não sei como é que consegue, joga muito bem o Jarl, que é o ponteiro esquerdo deles também, o Paulinho Dias também, que é um ótimo volante, é um time encaixado, time campeão da Copa da Federação Gaúcha, mas achei ainda um pouco pesado. O que vocês têm, o que vocês esperam para essa estreia, jogo que é sempre difícil, uma estreia em Juiz, São Luís que vem embalado, embora perdeu agora a Recopa, mas vem, uma Copinha da Federação, uma disputa contra o Grêmio, conseguiu até empatar o jogo 1x1, contra o Grêmio ainda na primeira etapa, depois o Grêmio fez o 4x1. Quero saber de você, como está essa expectativa de Deus para a estreia no sábado contra o São Luís? Acho que a expectativa é melhor, Sartori, como falei, a nossa temporada tem sido muito boa, tem dado a confiança muito boa para a gente, sabemos da dificuldade que vai ser o jogo lá, é um time que a gente conhece bastante, alguns que estão ali, então a gente sabe que vamos enfrentar dificuldade, mas como falei, o Ipiranga está preparado, vai preparado para qualquer tipo de adversidade lá e o Ipiranga sai de Erechim para vencer a partida, a gente não vai abrir mão nessa temporada de tanto em casa quanto fora entrar para vencer a partida, repito, sabemos da dificuldade que vai ser o jogo lá, mas que o Pai do Céu nos abençoe para a gente fazer um bom jogo lá e conseguir trazer dois, três pontos para a Erechim. Isso aí, quero saber de você, como está o trabalho de novo do Luizinho Vieira, esse cara eu acho que é fantástico, a gente acompanha aí, acompanhava mais o dia-a-dia também, conversar com ele, com o Xande, são caras de outro nível, né, o Gedeus? Sim, cara, primeiro ano que eu trabalho com o Luizinho ano passado e o segundo ano agora que eu estou indo para lá, estou indo trabalhar com ele, mas é um cara realmente fantástico, um treinador para mim ímpar, não pela nossa proximidade, não pela amizade, pela afinidade que nós temos, mas sim pelo profissional que é, pela metodologia, pelo pensamento, cara, o Luizinho é muito para frente, ele pensa muito lá na frente, é um estilo de jogo que o futebol estava raro, mas agora está voltando, estava raro, mas está voltando, então assim, tu vê que é um cara com a mente muito aberta, que quer fazer o diferente e cara, quando você pega o comandante e quer fazer o diferente, irmão, você acaba sendo diferente, o futebol necessita disso, de jogadores diferentes, de modelos diferentes que funciona e o dele funciona, cara, eu sou um dos caras que vou confirmar até me provar em contrário, funciona, o que a gente viu dentro de campo na prática, mostrando para todos que acompanhou que funciona, então assim, o Luizinho é um cara fantástico, junto com a sua comissão, o Xande, cara, é um cara também sensacional, auxiliar dele, o Polar, o cara, a gente está muito bem servido no geral no clube, o Andrei, cara, a diretoria, os staff, cara, o Ipiranga hoje tem um clima muito gostoso, sabe, de você viver, e então assim, voltando para a pergunta do campo que você falou, o Luizinho, para mim, é um cara muito diferente, um trabalho diferenciado, na qual realmente dá certo e a gente tem tudo para fazer um grande ano de novo, no estilo que a torcida gosta, que é jogando bola, e o time do Ipiranga, novamente, esse ano, vai jogar bola de novo. Daqui a pouco, eu vou ter que encerrar, porque nós temos o nosso CEO aqui, o GD, o meu chefe aí, que cuida do YouTube, ele está dizendo assim, daqui a pouco eu vou começar o jogo do Inter do Ituano e tu não terminou ainda, mas o GD, isso aqui tem preferência, é o melhor lateral direito do galchão, está querendo impor essa para cima de mim, calma aí, o papo está bom, o papo está bom, Gustavo Teodoro, dá uma acalmada aí. E Edilson, para nós ir finalizando, quero saber, então nós falamos tanto do teu projeto ali do Rio de Janeiro, essa escolinha que tu tem aí de futebol, como é esse projeto? Explica um pouquinho mais para o nosso público. Então, Andrei, é só chamar a atenção na questão, não é um projeto social, tá? Existe projeto social lá no Rio, eu tenho condutas e alguns gestos sociais, sim, na minha escolinha, de alguns alunos que não têm condições de ser mensalista, tendo lá no 0800, que é alunos que vêm dos bairros que não têm a condição, a condição, é claro que a gente não abre vaga sempre, mas abrimos logo, assim que inaugurou, a gente abriu algumas vagas para ter esses alunos também. A minha escolinha, cara, é um sonho que eu tinha particular de ter uma escolinha de futebol no bairro onde eu comecei a jogar bola para proporcionar o que eu não tive para as crianças e eu consegui inaugurar a minha escolinha no ano passado e graças a Deus com as minhas amizades, com os amigos que eu tenho de observadores técnicos que trabalham em times grandes, o próprio Bruno que é observador técnico da Zona Oeste do Flamengo, ele com cinco meses de existência da minha escolinha, ele foi na minha escolinha pessoalmente e fizemos um jogo festivo lá para as crianças, ele acabou selecionando quatro jogadores da minha escolinha para ir fazer uma avaliação no Flamengo, os quatro ficaram lá em um período de avaliação, então assim, a minha escolinha para resumir e você entender, a minha escolinha hoje é uma escolinha privada na qual as pessoas pagam mensalidade, mas ela tem um algo assim diferente que eu propus colocar dentro da minha escolinha em parceria de uma empresa que agencia a carreira de jogadores, eu fechei essa parceria com a empresa PAM Brasil Só que hoje é do meu empresário atual, do Pereira Neto, fechamos uma parceria com essa empresa que a minha escolinha funciona da seguinte maneira, ela capita jogadores na Zona Oeste ali dentro da própria escolinha, aqueles jogadores que se destacam na temporada, no ano, final do ano, ele recebe uma oportunidade de estar fazendo uma avaliação nos clubes e se ficar para a gente é prazeroso, é o melhor, é o que a gente quer para fazer história, a gente não tem o intuito de segurar alunos mensalistas para pagar a mensalidade para a gente ter, até porque não só a escolinha não se mantém com as mensalidades só, então o nosso intuito é captar o máximo de crianças na Zona Oeste ali, para a gente estar colocando nos clubes e aí sim, se essas crianças virarem, elas já, como fazem parte da PAM Brasil Só e da G2 já passam a ser agenciados por essa carreira, então a minha escolinha funciona na Zona Oeste assim, fazendo a captação de atletas para estar dando oportunidade nos clubes. Muito legal também esse projeto aí com o G2 galera, depois eu vou pedir já, na despedida para o G2 também, mostrar as redes sociais dele e também o pessoal ficar por dentro. G2, deixa eu te agradecer demais, tirar esse tempo aí, pós-treino também, sei que você estava em outra entrevista também e ficar aí conosco para debater, para conversar, G2 é bom de resenha gente, se a gente deixar a gente fica eu e ele aqui duas horas conversando e vai indo. adeus-te mais Gedeus, quero que tu venha novamente aqui o nosso programa o bate-papo esportivo que estreia hoje o especial Ipiranga vamos continuar até o final do gauchão e se Deus quiser se for sucesso já está sendo vai pendurar também na série C e é claro eu faço aquela pedida no sábado faça aquele cruzamento para eu gritar Gedei o som e a bola achar alguém de cabeça lá na grande área por favor Gedeus valeu, muito obrigado amém eu recebo que aconteça que seja assim obrigado pela oportunidade Andrei mais uma vez está falando do nosso Ipiranga também do programa um pouquinho da minha história da minha carreira então chegou a pérola então é isso dá um boa noite para o time que a gente está terminando boa noite valeu Andrei estamos juntos amigo valeu valeu Gedeus que esteve aí conosco também nessa transmissão nesse bate-papo primeiro bate-papo esportivo para você torcedor ouvinte do BFE lembrando tudo isso é oferecimento a Timeline a maior loja de elogios do Brasil e também é claro em oferecimento a Seguricard conheça já Seguricard torcedor agora teremos Ituano Internacional Internacional Ituano Copa São Paulo de Futebol Júnior amanhã estarei de volta também para vocês na nação de mais um grande jogo aí Goiás versus a equipe do esporte que se acompanha aqui no bate-fundo esportivo é a Copinha São Paulo perdurando aí nas transmissões do BFE e sábado Ipiranga Gedeus em campo Ipiranga São Luís a estreia aqui do bate-fundo esportivo a transmissão inicia às 18 horas pré-jogo especial para vocês para 7h30 a bola rolar e depois o pós-jogo também com vocês tá bom? Valeu um forte abraço fiquem com Deus e até a próxima muito obrigado Gedeus obrigado a todos os ouvintes do Bate-fundo esportivo em 2022 o coração de todo torcedor Ipiranguista bateu mais forte o Almeida fez um 2 de novo para o Lohan Lohan pode tentar o passe na grande era para o Eric Varias engatou uma terceira saiu cara a cara por cobertura cavadinha GOOOOOOOL é o da classificação Eric Eric Varias camisa número 7 saiu cara a cara com o Marcelo e aí de cavadinha bonitinho por cima caiu no colosso é osso 3 para o Ipiranga 1 para o Brasil de pelotas o Ipiranga o Ipiranga está indo para a final Luizinho o Ipiranga alcançou um feito histórico terminou como vice-campeão gaúcho de 2022 Valdeirão na arena GDI só cruzou para a boca do gol gol é do Ipiranga é do artilheiro do campeonato Eric Farias ele aparece no primeiro pão bota o pé milagroso não está morto quem peleia o Ipiranga vai vai buscar dois pro Grêmio um pro Ipiranga é do artilheiro é de Eric Farias vamos para cima deles canário o detalhe do gol é na tua frente Marcão e o bate-fundo esportivo esteve junto com o Ipiranga em todos os jogos do gauchão e não será nada diferente em 2023 o bate-fundo esportivo trará uma cobertura completa sobre o Ipiranga com transmissões do jogo pré-jogo pós-jogo e também com entrevistas exclusivas com atletas do Canarinho e também com programas para debater os jogos do Ipiranga acesse agora todas as redes sociais do bate-fundo esportivo segue a gente no Insta segue a gente no Facebook e se inscreva no canal do Youtube para não perder nenhuma transmissão dos jogos do Ipiranga em 2023 bate-fundo esportivo aqui bate forte o coração pois futebol é emoção e emoção será o campeonato gaúcho com o Ipiranga do 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 Ipiranga